E aí galera, beleza? Aqui é o Doris e trazendo mais um vídeo pra vocês e neste vídeo eu irei ensinar como esconder aplicativos no seu celular. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza galera? Estamos aqui no celular. Vamos aqui na Play Store e vamos baixar o seguinte aplicativo. Vamos aqui em pesquisar e vamos escrever Header. Ok? Header App. Vamos pesquisar. E vamos instalar este primeiro aplicativo aqui ó galera. Esconda Apps, Esconda Fotos. Cara, que aplicativo incrível. Vamos instalar. Enquanto que baixa aí né, eu vou instalar um outro aplicativo aqui só pra dar um exemplo pra vocês tá. Eu vou baixar o Tinder. Eu não uso o Tinder galera, tá bom? Vamos instalar. Beleza? Já baixou os aplicativos. Como vocês podem ver, ele apareceu aqui na minha área de trabalho né. Vamos abrir o aplicativo. Beleza? Seja bem-vindo. Aqui tem os termos né. Vamos concordar. Show de bola. Bem-vindo. E vamos apertar em continuar né. Vamos permitir. Permitir. E ok galera. Como vocês podem ver né. Aqui está o aplicativo. Ele parece um outro sistema né. Beleza? Vamos apertar aqui na engrenagem. E vamos ativar essa primeira opção aqui né. Beleza? Vamos apertar aqui. E aqui vamos colocar uma senha. Você tem que colocar essa senha pra ocultar qualquer aplicativo que você quiser. Então, eu vou colocar uma senha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos confirmar a senha. Beleza? Cuidado para não esquecer essa senha tá. Anote num papel aí. E como vocês podem ver. Abriu a calculadora aqui. Eu vou colocar a mesma senha. E show de bola. Olha só que da hora galera. Vamos fechar o aplicativo. Ele vai sumir aqui da área de trabalho. Sumiu. Caraca. E olha só que da hora galera. O aplicativo que nós instalamos aí. Pra esconder qualquer aplicativo. Ele virou uma calculadora. Vamos puxar o touch para cima. Vamos pesquisar o app. E vamos escrever calculadora. Apareceu a calculadora aqui galera. Vamos abrir. É uma calculadora normal galera. Eu posso vir aqui e fazer uma continha. Cinco mais cinco. Vai dar dez. Então, o segredo que tem nessa calculadora. Vamos colocar aquela seguinte senha que nós colocamos lá no aplicativo. Que era um, dois, três, quatro, cinco, seis. E olha só. Que da hora galera. Abriu o nosso aplicativo aqui. Então, para nós esconder qualquer aplicativo. Vamos apertar aqui no mais. E você pode escolher qualquer aplicativo que está instalado no seu celular. Então, eu vou esconder o Tinder. Que eu tinha baixado lá. Só para mostrar para vocês. O Tinder está aqui galera. Vamos apertar nele. Beleza. Vamos importar a aplicação Tinder, né? Para o aplicativo aqui. Então, vamos importar. Beleza. Já importou o aplicativo Tinder, né? Vamos aqui na área de trabalho do celular. E podemos excluir o aplicativo. Vamos aqui em informações do app. E vamos desinstalar. Você pode desinstalar aí. Normal, sem medo. Beleza. Desinstalei. Não está mais aqui no meu celular. Vou escrever Tinder aqui. Não está mais instalado, né? Vamos abrir nossa calculadora fake. Vamos aqui na calculadora. Vamos colocar a senha. E vamos abrir o Tinder. Vamos executar duplo. E lembrando galera. O Tinder só vai aparecer dentro do seu aplicativo, tá? Não vai aparecer aqui no seu celular. Como eu estou mostrando aqui para vocês. Cara, esse aplicativo aqui é sensacional. Então, basta você abrir a calculadora. Coloque sua senha. Abre o Tinder normal. Loga na sua conta. E show de bola, né galera? E você pode colocar fotos. E outros aplicativos aí que você quiser, né? Bem simples, né galera? Então, conta o que você gostou. Se inscreve no canal, ative o sininho. Qualquer dúvida, comenta aí. É isso aí. Valeu!